Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Barbaridade. Eu sou o Rafael Cota, o Barba, e hoje a gente vai falar sobre algumas respostas que os jogadores deram em suas redes sociais para algumas perguntas mais assanhadas, mais capciosas, algumas críticas, algumas reclamações, mas só resposta top! Rapaziada, eu podia começar esse vídeo hoje falando ok, ok, veja, mas só que não é o intuito do canal que esse não é um canal de fofoca. Só que hoje, rapaziada, hoje o Léo Pereira deu um desarme, olha, fantástico, mas não foi no jogo não, foi na rede social, galera. Um torcedor mais assanhado mandou uma mensagem para ele e ele respondeu à altura e essa mensagem vocês vão ver aqui, vão conferir no canal já já. Mas antes, vamos ver outras também que mitaram, outros mitaram, outros exageraram, alguns foram muito sinceros, alguns reclamando do Cartola FC, aquele jogo que todo mundo gosta, todo mundo joga, pelo menos vocês, eu não jogo mais porque eu acho saco cheio já desse jogo. Mas enfim, vamos começar aqui com uma muito engraçada, que é o Zé Rafael do Palmeiras, que simplesmente foi chamado de gordo nas redes sociais por um torcedor do Palmeiras, respondeu o seguinte, vocês vão ver aqui, ó. Gordo, filha da... Jogar bola, arromba... Aí o Zé Rafael respondeu assim, galera. Olha a tua cara, parece uma traquinas com recheio e diz que eu tô gordo. Pega minhas medidas aqui no clube antes de falar, hum, seu coitado. Pô, cara, meu irmão, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? O rapaz foi dar uma zoada com o Zé Rafael e, ó, tomou na tenda. Vamos pro próximo. Bom, agora essa é do Sassá, sempre polêmico, né? Meu parceiro Sassá, ou quase sempre polêmico, né? Nas redes sociais, enfim. De vez em quando posta uma coisa ou outra que deixa o torcedor louco da vida, ou então feliz da vida, depende do momento, né? E aí, no ano passado, ele, em boa fase no Cruzeiro, resolveu agradecer a Deus, né? Pelo... Como vocês estão vendo aqui, né? Valeu a pena cada calote no trem, cada pedalada na roleta, pulada na roleta, valeu a pena acordar cedo, mesmo só tendo dinheiro pra pipoca, valeu cada lagra, obrigado, Deus, a favela venceu. Ele falou isso, né? Sou grato a Deus, sou... Creiam em Deus. Você sabe vilê, não, c******o? Muito obrigado a todos que caminharam comigo, aos poucos que acreditaram nos meus sonhos, sou grato a todas as orações, creio em Deus, o sonho dele são infinitamente maiores do que os nossos, hoje eu posso dizer, a favela venceu. Aí, um engraçadinho resolveu falar o seguinte, o time nessa situação e o cara vem agradecer a Deus. Aí o Sassá foi e falou, não, não, vou agradecer o diabo por essa fase. Aí não deu outra, né? A galera começou a rir e viralizou esse comentário dele que foi ano passado. Porque o cara vai agradecer a quem? A você pela boa fase? Não, né? Então, dá uma segurada, jogador. Não um Sassá. Você... Galera, esse é muito engraçado, né? Muitos torcedores mandam mensagem para muitos jogadores, os que eu trabalho recebem mensagem o tempo todo, né? De, enfim, vários pedidos, várias coisas que acontecem, vários pedidos inusitados. E um deles, não é um pedido, né? Mas foi uma fã que usou o Instagram do Neymar, olha aqui, como diário de cocô. É isso mesmo que você ouviu. Ela deve ter prisão de ventre lá, deve ter seus problemas, a gente sabe que muita gente passa por isso. E ela simplesmente resolveu postar o seguinte. Dias que consegui fazer cocô. Depois de sete dias. Segunda, não. Terça, sim. Quarta, não. Quinta, aí deixou em aberto. Aí acabou quinta, ela... Quinta também, não. Sexta também, não. Sábado, sim. Aí botou a carinha, feliz, com coraçõezinhos. Domingo, sim. PS. Os outros dias tirando, aí não continua assim. Aí o Neymar pegou isso e postou nos stories dele, falando assim. Acho que meu Insta virou diário. Alguém sabe um jeito de ajudar a nossa amiga? Tô tentando descobrir aqui, mas já... Tô tentando descobrir aqui, já consultei alguns médicos e muita risada, né? Mas... Mas não acabou por aí, não. Se liga. Olá. Então, uma pesquisada aqui. Como é que eu virei diário? Eu tenho que responder, né? Ajudar as pessoas. Pode comer mamão e ameixa. Que tá tudo certo. Ó. Pode comer mamão e ameixa. Ele ainda deu um conselho pra pessoa que usou o Instagram dele como diário. A gente só não sabe se depois de comer ameixa e mamão deu certo, né? Espero que tenha dado. Senão ela tá em maus lençóis. É isso? Olha o próximo. É do Dedé, né? Grande zagueiro do Cruzeiro, que sofreu a carreira, assim, quase toda com muitas lesões. Muitos dias no departamento médico. Essa aqui foi um pouco... O cara pegou um pouco pesado, né? A gente precisa ter também um pouco de empatia pelos jogadores. Mas não deixou de ser uma resposta, no mínimo, inusitada do Dedé, né? Depois de dias, assim, mais uma vez ele postando no departamento médico, né? Como vocês estão vendo aqui, o Ícaro falou o seguinte, quando é a formatura de medicina? E foi então que o Dedé respondeu, no dia que a sua mãe me passar o projeto final. E aí deu o dedo no meio, olha, Dedé, calma, rapaz, também não exagera. O caso do Alex Amado, que tá aqui, né? Atacante do Ceará, viralizou no Brasil todo e até fora do Brasil. Quando, no ano passado, o Vozão apresentou o seu elenco pra disputa do campeonato. E não colocou ele entre os jogadores do elenco. Esqueceu que ele tava no elenco. E ele respondeu o seguinte, quando foi perguntado, né? Onde ele estava. Cadê o Alex Amado, o Ceará? Isso foi no posto do Ceará, né? Acho que tô em outro time, não sei. Já tô acostumado. Então, pessoal, ele tava sem jogar desde 2017, né? Então, o Ceará, ou, enfim, quem fez o post do Ceará, esqueceu que ele tava no elenco. Como é que vai esquecer que tá no elenco o jogador do Ceará, rapaziada? Outro caso que ficou bastante famoso e foi recentemente, em agosto de 2020, foi o do lateral Marcos Rocha, né? Lateral do Palmeiras. Que foi substituído ainda pouco mais da metade do primeiro tempo. Não teve tempo, né? De, obviamente, pontuar melhor. E foi cobrado por esse torcedor aqui, que não só colocou o Marcos Rocha de jogador, como também colocou ele de capitão do time. Então, ele dobrou a pontuação negativa, né? O Marcos Rocha tinha feito menos 0.4, dobrou, fez menos 0.8. Então, o cara falou assim, que de nota é essa, seu arrombado? Aí, ele falou, tô nem aí pra essa... né? Enfia o cartola no... É, aí também... Calma, Marcos Rocha, calma. É normal, é natural que as pessoas fiquem irritadas. Tem gente que aposta, tem gente que ganha dinheiro, tem gente que perde dinheiro. Mas também, você que perde e ganha dinheiro com isso, perde porque quer, né? Porque o jogo nem é apostado, nem vale dinheiro. Então, se você joga cartola, comenta aqui qual é o seu time, qual é a sua liga. Vê aí se você consegue mais pessoas pra apostar na sua liga ou pra você apostar na liga das pessoas. Mas não me chame, porque eu não jogo cartola. E pra finalizar, rapaziada, que momento do zagueiro Léo Pereira, hein? O cara teve a foto da esposa elogiada de uma forma não agradável, né? Não pode! Mas o Léo Pereira, rapaz, deu uma resposta à altura. E foi, na minha opinião, o Léo Pereira mitou, foi o maior desarme dele até agora. Porque o jogo não começou, mas se começar ele jogar, ele vai desarmar mais do que hoje. Mas, tudo bem, foi um grande desarme do zagueiro Léo Pereira, né? A mensagem dizia o seguinte, olha aqui. Muito gostosa sua esposa, meu zagueiro. Parabéns. E aí, o oficial Léo Pereira, que é o Instagram dele, né? Respondeu da seguinte maneira. Eu que o diga, cara. Mas não perde mais tempo aqui. Perde tempo com a Janaína e seu filho. Fica a dica, hashtag fica a dica. Ou seja, o cara respondeu, dizendo que concordava com ele. Mas, ao mesmo tempo, cara, resolveu marcar a esposa, provavelmente a esposa do cara. E mostrar assim, olha o que o teu marido tá falando aqui da minha mulher. Rapaz, isso deve ter dado uma zebra em casa. Olha, como é o nome dele? Ô, Guilherme, eu não queria estar na sua pele não, irmão. O bicho vai pegar. Se é que já não pegou. Então, se você conhece o Guilherme, fala aqui pra mim. O que aconteceu? A esposa dele ficou brava? Respondeu? Você conhece? Como é que é? Responde aqui. E, muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. A gente tá trazendo promoção aí. Quando a gente chegar em 100 mil inscritos, a gente vai sortear 5 camisas do Flamengo ou do time que você torcer, autografadas e usadas em jogo pelos jogadores. Então, não perde tempo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, né? Assim, faz aquela coisa toda. E deixe um comentário. Vê se você gostou. Se esse vídeo passar de 5 mil curtidas, eu vou fazer uma parte 2 dessas mitagens de rede social. E, ó, na parte 2... Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Na parte 2 vai ter fora de namorada... Vai ter o contrário. Fora de namorada e jogador. É, amigo. Então, se liga aí. Muito obrigado a todos. É nóis. E eu fui! 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 Tchau, tchau.